Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que acompanham a sessão, só gostaria, senhor presidente, também, como foi acabada agora a pista olímpica em si, a parte de cima, é claro que falta ainda arquibancada por colocar naquele local que foi prometido, ainda não está lá, e em volta da pista olímpica, senhor presidente, ainda é muito feio a estética da pista olímpica, eu vejo aqueles palanques de eucalipto com cerca de arame farpado, e ali uma baita placa informando a pista olímpica, eu acho que é muito feio, mas eu tenho certeza que foi deixado já no ano passado isso, um bom visionário que é o prefeito Antídio Lunelli, com certeza... Tem a indicação disso? Sim, mas é uma indicação, então estou reforçando, senhor presidente. Eu acho que o prefeito Antídio Lunelli, como um bom visionário que é, uma pessoa de visão, eu gostei muito da fala na noite de ontem também, vai arrumar aquela em volta da pista olímpica, porque aquilo lá realmente é feio, feio mesmo, então, se colocar um gramado lá, uns postos, realmente uns palanques de cimento, ou um muro em volta, fazer uma contenção, e também fazer a calçada da pista olímpica, com certeza para todos que vão lá, vai agradar, e assim ela está bem esquisita mesmo. E é isso, obrigado.